Olá, meu nome é Luciana, sou residente. Hoje eu vim aqui, o doutor Gabriel, o doutor Alexandre, a doutora Rafaela me apresentaram sobre o BBSF. Nós já utilizamos o nosso serviço, então foi muito bom a gente ver qual é a repercussão de todos esses bebês que a gente está monitorizando, como é que eles estão evoluindo e qual é a repercussão na parte estatística de ver quanto a gente está salvando vidas. Então foi muito legal, é um programa que eu tenho muito orgulho de fazer parte, estou aprendendo muito, apesar ainda da minha experiência. Então a cada plantão que eu dou, a cada bebê que a gente monitoriza novo, a gente aprende algo novo, aprende a ver o AEG, aprende a ver o quanto que é importante o AEG, a PBSF, de prevenir sequelas nos prematuros, nos asfixiados.